muito bem sejam bem vindo ao canal o ss do dia hoje na vai aprender a fazer um carregador para o nosso camarada aqui ó nossa caixinha de som o que que aconteceu é de tanta gente usar né de tanta gente ficar usando colocando conectado o cabo aqui ó vocês podem ver é com o passar do tempo você ele fica rolando eu uso ela no dentro do carro aí fica rolando para um lado para o outro um lado para o outro aí o que que acontece ela quebrou o pininho de carregar lá dentro lá ó vou virar a câmera aqui para vocês verem e vou mostrar para vocês como é que eu fiz para poder ela ficar ela funcionar com carregador deixa eu virar a câmera aqui para baixo muito bem então como eu mostrei para vocês a caixinha a câmera de som né ela tá um pouco encarregada que eu deixei ela carregada ali um pouquinho para testar né então ela tá carregando um pouquinho ela tá funcionando normal tá vendo ela tá funcionando normal beleza então o que que aconteceu olha aqui ó aqui ó quebrou aonte que conecta o carro para carregar quebrou a nossa peça aqui ó ó olha só, aquela aqui, vendo, quebrou, no carregador dela original, vai esse pino, né, de um lado é pequeno, é igual o celular, de um lado é pequeno, e do outro lado é USB normal, né, só que aí de tanto ela ficar, a gente colocar ela lá, tá vendo, de tanta gente ficar usando ela, olha, ela fica, ela cai lá dentro do carro, coisa, tal, tudo, aí o que aconteceu, quebrou o pininho de carregar, que é onde que vai conectar do carro, aí, qual que é a solução agora, pra você poder solucionar o problema na hora, até você mandar pra soldar, ou coisa assim, voltar a pecinha lá, eu depois que eu fiz isso aqui, eu não vou precisar de usar isso aqui mais não, eu vou usar o meu direto aqui, ó, eu peguei um cabo USB, na realidade, dois cabos USB, ó, dois cabos, peguei dois cabos, aí o que que eu fiz, emendei eles, ó, lembrando, vermelho com vermelho, preto com preto, na eletrônica, ele é negativo, ou aterramento na eletrônica, o vermelho é o positivo, então é só você ligar ele, aí ele vai ficar as duas pontas assim, ó, as duas pontas assim, ó, esse cabo aqui, na hora que eu fui, é, é, era um que eu tinha aí, ó, aí ele saiu a capa dele, ó, tá vendo, ele saiu a capa dele, mas tá funcionando, ele era igual esse aqui, ó, ele saiu essa capa dele aqui, mas aí eu peguei os dois cabos, né, aí, ó, tá os dois cabos aí, ó, emendado, aí o que que eu fiz, é só você conectar ele aqui agora, então, gente, ó, uma parte eu conectei lá, na nossa caixinha, quando ela tá carregando, uma luzinha vai ficar piscando aqui, ó, toda vez que ela, é, carrega, uma luzinha fica piscando aqui, então o que que acontece, ó, nosso cabo USB, né, e vou conectar lá, lá no nosso carregador de telefone, colocar ele lá no nosso carregador de telefone, o Bluetooth device is ready to tell, tá vendo só, ele tá lá carregando, tá funcionando normal agora, ó, o radio motor, se é que existe tudo isso aí, é claro que não foi feito pra mim, não foi não, cai de novo no meu celular, se você tiver lá, ó, viu, tirou e para de funcionar, por quê? Porque ele vai ser alimentado agora direto, ok? Você colocou ele lá no seu cinzinho do carro lá, ele vai tocar direto, beleza? Então tá aí mais uma dica aí pra você, SOS do dia, pra você poder resolver. Tá ouvindo uma música aí, aí ela, a caixinha deu, estragou aí, tem como você fazer essa, 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 essa emenda aqui nos cabos, pra você poder tá continuando a usar, ok? Então gente, espero que tenham gostado da dica aí, eu usei apenas um alicate, duas pontas de cabo USB, velho, que você está jogado no canto aí, você não tá usando, e uma fita isolante, pra você isolar, pronto, você pega o fio, corta ele, emenda as cores vermelho com vermelho, preto com preto, e pode potocar ele direto, não precisa mais de usar a bateria do radio, ok? Ok? Isso aí gente, é só né, pra poder, é, até você soldar no chassi lá de novo, o, 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 o conectorzinho, olha o tamanzinho que ele é, aí até você conectar ele lá no chassi de novo, aí você vai ter que usar ele, ou você usa ele numa bateria externa, ou então você usa ele no carregador de celular, ok? Fica a dica aí, se gostou do vídeo, dá um ok aí. E aí